Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o AliArts. Seguinte, a Blakestop.com, a melhor loja do Brasil, está comprando e vendendo skins com os melhores preços do mercado. Faz o pregredo nas suas skins antigas, compra o seu inventário completo e 100% confiável. Utilizando o cupom ALIARTS1, você vai adquirir mais desconto nas suas compras. Então, entra no link da descrição e não perde essa oportunidade. A passagem rapidamente do Winstrike, 15 segundos, boa pescada do Wordedit e o Sergei sozinho. O Sergei pode pedir o plant, o Sergei vai buscar esse abate e se esconde. Será que ele consegue sobreviver? Leva o segundo, o Sergei! Sergei! Sergei é maravilhoso! Nas palavras de Guizão, o Sergei é fantástico, o Sergei é um homem incrível! Que lance, lance belíssimo. Quatro palaços, Sergei ali na caverna e é rush. E é tentativa de plant direto, tem o rush, o Bumbla tentando segurar o jogador, já ele põe o primeiro pés com o segundo no salto ali, a C4 sendo plantada enquanto isso, fez o trabalho, fez o trabalho ali, só todo mundo jogando os corpos na direção do Bumbla e ele tentando fazer malabarismo ali, não consegue impedir o plant da C4, ponto. Dá o Winstrike de novo, 6 a 2, mas a plant garantiu o armado completo. ...definido. Armado da Ence, 11 a 2, dois rounds fundamentais para a equipe finlandesa. É, começa interessante para eles, sabe? O combate pelo meião, a troca acontecendo, mas aí já perde o Sergei, o Quick vai ter a visão para buscar o Alex, vai castigando mais um, e olha que lindo lance de Aug, vai destruindo um por um, 12 a 2 aqui, sabe? Tem que estar ligado com o Quick, o Quick estava ali por cima, o Quick vai perder esse duelo tão importante, enquanto o Alex permite o jogador se reposicionar, o Nobis que parte para cima, já leva o terceiro dele no round, é, castigando, e opa, alinharam dois, Alex agora sozinho tentando segurar a passagem ali do Oledit, avançou e faz o abate, o outro companheiro dele estava lá pelo escuro, nem precisou trabalhar, ponto. da Ence. eu estou e saindo, velho, velho! Eu estou e saindo de vocês para tirar a pele, gente. Porra! Para é, para é, para é, para é campeão! Não mano, não, não, não! velho, velho, mano... Milionário que eu nunca vi E é bonito. Eu não sei nem o que é cortar. Corta vento, mano! Corta vento igual você tem da Raze, aquele da Raze. Ah, corta vento, são os Jaquinhos levinhos assim. Nossa, olha o GetRot! Ah, não, o CS chora. Ah, perde, Nip. Vai embora, Get Right. Ah, que cena, mano. Eu nunca fiz isso em live, mano. Manda um IP aí pro Michel, mano. Me dá um IP, Get Right. Sai daí, meu jogo. Ô, juro, mano. Foi acho que a jogada dos narradores. Ele foi quicado da partida. Não, não é a primeira vez. Ele tá caindo direito. Ah, ô louco. Perdi, mano. Ah, o Bronha, mano. O Bronha pegou o QNS de cantinho, mano. Puta aí. Aí, velho. Nossa, o repilante. Que parada é essa? O Quic vai conseguir o primeiro abate. O do Alu agora. Tem uns caras jogadores. Vira a base, você tem mais um adversário, mas não encaixa os tiros. Bumbla, meu boi. Quer fazer ali o seu avanço? Bumbla. Aguarda aqui algum erro. Você consegue fazer a abertura. Os tiros de scout por aqui. Ele vai buscando. Faz abate. Ninguém cobriu ali. Ninguém castigou. E consegue consertar o round. Mas aí agora cai o Kavik. Não, o Quick, na verdade. E o Bumbla. Garante o round gordinho, sensual. 2x0 por 1strike. Do lado de dentro do Bumb site. O Norbert está aqui marcando. Vai chegar até. Ela vai jogar fora. Inteligentíssimo. O Norbert castiga o jogador da Ence. E a ideia do Teco Teco aqui, por enquanto, era um abate ali de abertura. Era um domínio. Era um controle. Ela tiraria armamentos e utilitários, principalmente, da equipe da Ence. para impedir. E olha onde vai o Alu. Alu foi lá. Já castiga o Weylander. Consegue se reposicionar. O Weylander, que também é finlandês, certo? É um jogador que se mistura aqui com os russos. Norbert agora avançando pela varanda. Mas o Alu já castiga ele. Flash na cara do Alu. Não atrapalha ele completamente. Ele conseguiu insistir por aqui. Força movimentação. O jogador agora quer acelerar. O Orgist já castigado. O Bumbla faz o abate. Mas, opa, lá no fundo caiu agora o Erion. O Alu conseguiu se virar muito bem. O Bumbla, ele tinha tudo para levar o Alu, que leva os quatro jogadores. O Bumbla acaba abandonando a varanda, cara. Se ele tivesse confiado no companheiro, o round poderia ter se dado em strike. Você conta que, tipo assim, você só conta e você deixa morrer. Quem tava, tava, tá ligado? Sim. Verdade. Nossa, mano, olha a mágica, Michel. Ah, isso aí. Nossa, Ress, que que foi isso? Ah, beleza. Vai lá, vai lá, vai lá, mais um. Perde igual. Mais um. Vai, 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 vai. É penta. É penta, é penta, é penta. Mas você não viu o que ele fez. Ele simplesmente abriu um pixel antes da smoke explodir. Vou confiar. Cara, olha isso, mano, olha isso que tá rolando, mano. O cara tá pichando uma parada da Face City, que é outra empresa da SL, uma concorrente, e o maluco da câmera ainda não percebeu e deixou, tá fula lá. Agora ele percebeu, ele falou, puta, mano. Caralho. Era a empresa concorrente. Gente, que brecha, mano. Eu tenho olhar clínico pra ver cagada de evento, mano. Quando o assunto é spray e adesivo, você é muito especialista. Eu não tava tendo a atenção da Face City ali, velho. Olha lá, agora ele achou da SL. Oh, irmão, parabéns, filho. Agora sim. Porra, mano. Você entendeu, mano, o meu olhar clínico pra evento agora, velho? Rato, rato. Porra, mano. Porra, mano. O cara tava lá, eu falei, mano, eu fiquei olhando por um segundo, dois, eu falei, mano, ele tá de brincadeira. Aí foi passando, eu falei, não, mano. Hum, pixel bom do Guetinho, mano. Mas pena que ninguém foi lá. Olha, 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 olha a merda. Olha a merda. Vai ter flash perfeitinha base. Ai, o crush. Estrega, crush. Calma. Mano, olha os caras com o cu na mão, velho. Olha os caras, todo mundo se... Nossa, vai rolar a trinta. Calma, calma, calma. Que é uma... Que? Ah, não, Gal. Caralho. Nossa, minha, mano. Onde não? Chora, regueiro. Chora, regueiro. Eu manjo demais, Apô, que eu brinco com 500 dolls, mano. Eu brinco, mano. Sério mesmo. Essa foi a aposta mais se... Peraí, puta, peraí. Ai, olha a pedra. Caralho. Toquei duas sem querer, mano. Viaja, regueiro. Chora, pinhack, Leipzig e Winter. Caralho. Sprout 8. É. Explosão, mano. Nossa, isso aí me lembrou aí a história do baguetão de 15 do Lurinha com o KNG, mano. Baguetão de 15, mano. Mano, a gente tava lá na Max 5. No primeiro campeonato da Max 5 em obra, que a gente dormiu na Lanhos, caralho. Aí o... Aí o KNG... Caralho, mulher, pega o ângulo lá. Trouxe um baguetão de 15. De calabresa, mano. Rola a brisa, rola a brisa. Caralho, mano. A mulher... Tá morrendo. O KNG ficou muito puta, mano. Calma aí. Eu não consigo contar essa história, mano. Já o KNG. Fula a brisa. Mandou o Fula a brisa. Serghev. Serghev. Opa. Opa. É dele. É dele. Que... Palmas. GW. GW. Boa, gente, mano. Caralho, velho. Que... É dar uma... Um alívio, né, velho? Sendo seu câmera. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.